Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a França Feliz, sou a Elison, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Ó, então eu vou falar sobre o Disney Plus pra vocês agora então. Esse é o valor que está atualmente R$27,90, tem teste de grado de 7 dias e esse é o plano mensal. Esse valor aqui é o valor anual de R$334,00 pra R$279,00, porém antes de lançar eles fizeram uma promoção que foi a que a gente pegou do anual, a gente pagou R$237,00, né? Então ele estava muito mais barato do que essa promoção que eles estão fazendo aqui agora. Então foi isso, a gente pagou esse valor e agora eu vou mostrar pra vocês como funciona o esquema. Não reparem na sujeira dessa tela, tá gente? Pelo amor de Deus. Mas esse aqui é o nosso perfil. Eu sou a Moana, o Alisson é o Pantera Negra e a minha mãe é a mãe da Enrolados. Mãe que não é mãe, né? Eu tinha botado ela de Edna, só que ela disse que ela não usa óculos e que ela estava muito velha, então... Aí ela me obrigou a trocar. Aí vamos entrar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem coisas da Disney, Disney mesmo, da Pixar, da Marvel, Star Wars e National Geography. Tem várias e várias séries da National Geography. Tem até com o Rodrigo Santoro, a gente não assistiu nenhuma, mas tem várias, assim, pra quem gosta. Star Wars, tem todos os filmes da Star Wars, tem série, tem a The Mandalorian que a gente indica muito, né? Assistam Baby Yoda, que vocês vão amar Baby Yoda. Muito fofinho. E a série é muito, muito boa. A gente ama e tá aguardando ansiosamente a terceira temporada, porque já tem duas temporadas no Disney+. Da Marvel, tem todos os filmes da Marvel, desenho da Marvel, tudo, tudo, tudo. A gente, inclusive, está maratonando Marvel, né? A gente já assistiu até... É, faz tempo pra gente não ver, né? É, mas Guardiões da Galáxia. Primeiro Guardiões. A gente precisa assistir Guardiões da Galáxia 1, 2 e seguir a ordem aí. A gente tá assistindo na ordem cronológica. Cronológica, isso. Na ordem que os filmes foram lançados. Isso. Então também é muito legal fazer isso. Aí Pixar, tem os filmes da Pixar, tem vários curtas da Pixar também, pra quem gosta. Dá pra fazer isso também na Star Wars, né? Que é o Star Wars, que é o primeiro episódio. Sim. É, a gente também vai fazer isso depois. Depois foi lançado 1, 2 e 3. Então dá pra assistir na ordem cronológica, fica mais fácil de entender a história. Sim. E tem vários e vários e vários filmes que a gente nunca viu da Disney, que tem aqui no Disney+. Que a gente quer assistir. Também tem vários desenhos que eu quero reassistir, que eu assistia quando era criança. Tipo Dálmatas, e muitos desenhos. Os Elistogatas, que eu gostava. Hoje é politicamente correto algumas coisas, né? Mas... Alguns filmes eles estão... Eles estão colocando a informação ali. Quando você vai assistir, eles botam essa informação no começo, que ele é um filme politicamente... Não, um filme politicamente correto. Foi feito em outras épocas, né? Totalmente diferente. Isso. Aí, deixa eu mostrar pra vocês, então, mais coisas que a gente indica vocês assistirem aqui. E por que que vale a pena pagar o Disney+. Tipo assim... É... A gente tem vários streamings, né? A gente tem o Globoplay, tem o Amazon, tem... Tem mais? Netflix. Até o Telecineplay a gente tem porque a gente tem a net, né? E daí, automaticamente, a gente consegue acessar. Então, desses todos que a gente tem, eu gosto bastante do Disney+, porque a gente ama... Eu, pra... Digo por mim, eu amo a Disney, eu amo os desenhos da Disney, a série da Disney, tudo da Disney. E eles vão lançar muito mais conteúdo ao longo desse ano aí. E, tipo, eu gosto de ter todos, assim, digamos, porque eles são... tem coisas diferentes, né? O Globoplay eu tava até pensando em cancelar, só que tem muitas séries ali que a gente gosta de assistir que tem ali. Só que eu achei, tipo, muita sacanagem eles fazerem todo um... Um coisa, assim, em cima do Globoplay e aí fazer uma propaganda. Que aí, depois que muita gente assinou, eles resolveram criar aquele Globoplay mais outros canais. Então, tipo, eles tiraram tudo. Tinha antes, quando a gente assinou, tinha o Lady Night, por exemplo, que é o programa da Tata Werneck. E hoje eles tiraram essa opção do Globoplay e eles colocaram naquele outro pacote que daí tu tem que pagar mais caro. Então, eu achei uma sacanagem isso aí, né? Por isso que eu tô meio assim. Só que, assim, depois que a gente terminar de assistir essas séries, quem sabe eu vou cancelar. Não sei, eu tô pensando ainda. O que que vale, o que não vale. Eu fiquei meio... Eu fiquei bem... Eu fiquei bem... Bem peda vida, assim. Mas tu não tem acesso, tu tem que assinar um outro pacote pra te poder assistir. Então, não coloca dentro do... Antes tinha, entendeu? Tinha, só tinha... Eu lembro que a minha mãe assistia e tinha isso lá. Então, eles meio que... Pra ganhar mais dinheiro, porque de certo eles acharam muito barato, pagar R$25,90 por mês, R$27, sei lá quanto que é. E eles resolveram tirar e criar essa outra opção de ter acesso aos outros canais. Que no caso é a GNT, Multishow, todas essas coisas que estavam no Globoplay, eles tiraram e adicionaram nesse outro mais canais, entendeu? Então, pra te acessar isso, tu tem que ser assinante desse outro que é R$40 e poucos reais. Então, imagina, pagar R$40 e poucos reais. Eu prefiro muito mais ficar com a minha Disney Plus. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que a gente assistiu e gostou bastante. Das novidades. Porque tem muito, muita, muita coisa, né? Tem muita coisa. Esse aqui, a Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais, é legal. Tipo, pra criança, eu acho que é mais divertido, né? A gente gostou, mas não é uma coisa, assim, que a gente, né, amou. Tem outros conteúdos aí, tem bastante, bastante coisa de filmes. O Aladdin a gente já não assistiu, mas a gente quer olhar. A gente assistiu o Mulan, muito bom. Não, eu não quero olhar, não. O Aladdin? É, porque é musical, eu não gostei. Ah, meu Deus. Mas tem o Will Smith? Não. Eu vou ter que assistir sozinho, então. Mas Mulan é muito bom, né? Hã? Mulan. Mulan é bom. Mulan é muito bom. A gente viu muitas pessoas falando, criticando mal. E... É, que... Que não, que foi preguiçoso, que não sei o que, mas eu... Eles já botaram o dragãozinho. Isso. Eu acho... Eu tô dando spoiler do filme, mas é o que tá na internet. Foi pra todo mundo falar. É. E tipo assim... Ah, eu vou falar a minha verdade pra vocês. Eu não... Eu não julgo, eu não critiquei. Eu gostei bastante. Gostei do jeito que ficou. Acho que ficou bom. Como é um desenho, eles conseguem fazer de um jeito. Agora, um live action não quer dizer que vai ser totalmente igual. O do Rei Leão, ele foi dando spoiler aqui. Acho que nunca ouvi passar pra frente. Ele foi igualzinho ao filme. E eu, pra mim, não... Tipo, não vi graça, entendeu? Eu só vi o desenho em live action. Mas não teve nada de diferente. Não que precise ter alguma coisa diferente, sabe? Mas tipo, sei lá. Mas a gente gostou bastante. Vale a pena assistir. É que eu acho que o pessoal tava reclamando antes porque o pessoal tinha que pagar, né? Que lá nos Estados Unidos eu acho que era 30 e poucos dólares quando foi lançado o filme. Mas agora ele está disponível no Disney Plus aqui do Brasil gratuitamente. O Grande Vã é um filme novo que entrou agora. A gente quer assistir. A gente viu o trailer e a gente quer muito ver, né? Tem aqui também. Esse Cláudio também eu já ouvi falar muito, muito bem. Também queremos assistir. Tem Frozen 2, pra quem ainda não viu. Adam e Vagabundo também eu quero muito assistir. Não sei se o Aris quer, mas eu quero ver. Ó, tem Malévola, tem os filmes do Star Wars que eu tinha falado antes. Deixa eu ver. A Wanda. Wanda Vision. Série da Wanda Vision. Entrou, já tá no quarto episódio, né? E a gente tá gostando bastante, né? Sim, ela é, na verdade, a série, ela vai ter ligação com a continuação do Universal Magal, né? Sim. Então, pra você entender o que vai acontecer nos próximos filmes e tal, pra você não ficar meio perdido, É bom assistir a série da plana. Se você gosta, né? Dos filmes da Magal e tal. Uhum. Eu acho que hoje em dia não tem quase ninguém que não goste, né? É. Então, você tem que assistir pra poder entender o que vai acontecer nos próximos filmes. Sim. Que vão ficar perdidos. E tá muito legal, muito legal. No começo, os dois primeiros episódios, confesso que eu não entendi muito bem, mas eu sabia que eles iam explicar a história ainda ao longo da temporada, né? Assisti Helena de Avalor. A minha criança interior. Bem legal, assim, pra criança. Até pra adulto também. Tipo, eu sou uma adulta, né? Assistindo desenho. Não dá nada. Eu gosto bastante. Então, eu gostei bastante. Nunca tinha visto, mas eu sabia que a história dela, assim, que ela era a primeira princesa latina, né? Da Disney. Então, eu resolvi assistir e gostei bastante. Valente também. Eu nunca tinha assistido. E daí, vi que tinha aqui no Disney Plus e já assisti. Então, tem muita coisa. Tem as séries da Disney mesmo. Ó, tem o Soul, que é filme da Pixar, né? Que lançou agora. Muito lindo. Recomendo também, quem ainda não assistiu, quem ainda não assinou o Disney Plus, assine. Porque tem muita, muita, muita coisa. Muito conteúdo legal. Tem todos os da Marvel aqui. Vingadores. É. Ó, tem todos esses aqui. Que são da National Geography. Tem os curtas aqui. Tem a série do Garfinho também. Que pra criança, quem gosta de Toy Story e assistiu e ama o Garfinho, vai amar. Tem os filmes antigos que eu falei pra vocês. Anastasia, eu amo Anastasia. Tô gata. É, Bela e a Fera, Dama e Vagabundo. Tarzan. Tem um monte de filme infantil aqui. Divertidamente. Viva que eu amo. Então, é muito bom. Porque daí tem tudo, tudo, tudo em um só lugar. Tem Simpsons também, pra quem gosta. Moana. E aí tem os filmes mais antigos aqui. Vocês conseguem acessar. Aqui a informação. Em filmes. Vocês conseguem escolher que se querem destaques. E aí consegue colocar todos os filmes. E colocar por categoria, né. Esqueçam aventura, infantis, drama, curtas. Aqui tá o Mulan, que eu falei pra vocês. Tem esse aqui, que a gente ainda não assistiu. Mas que parece ser legal. Esse da Fada Madrinha, a gente assistiu muito bom. Esse aqui também recomendo todo mundo assistir. Safety. A história real, né. Do jogador... Deixa eu ver o nome dele. Ray McEl... É esse? É, né. Ray... Esse nome aqui. Ray McElraf Bay. Sei lá como é que fala isso aí. Mas esse aí. Esse é o nome do jogador, né. E é muito bom, né. Muito bom. Uma história de superação, assim, linda, né. É bem bonitão. Nossa. Muito, muito bom. Recomendo. Muito vocês assistirem. Tipo, é um dos melhores filmes que tem aqui, pra falar bem a verdade, né. O que mais? Aí tem tudo isso. Tem Dumbo, Han Solo, Thor. X-Men da Marvel. Tem X-Men. Tem Mowgli. Tem Lizzie McGuire. Vai lançar, inclusive, uma série dela aqui. Ainda não lançou, mas vai lançar. O ponto mesmo é que o que tem de lançamento de série, de filme, pra Disney e coisa, é muito grande. Sim, principalmente da Marvel. Tem várias séries da Marvel. Tem o Star Wars, né. Tem bastante coisa, realmente, pra lançar. Então vale muito a pena. Agora tá valendo a pena, então depois ainda vai valendo muito mais a pena. Sim. Eu recomendo vocês acompanharem o Instagram do Disney Plus, porque lá eles vão colocando todas as novidades. Todo final de semana tem lançamentos, então eles colocam a lista de lançamentos. Hoje, por exemplo, acho que já lançou o quinto episódio de WandaVision. Deixa eu até olhar aqui. Hoje já lançou o quinto episódio de WandaVision, então a gente tem mais um episódio de Wanda pra assistir. Então toda sexta eles lançam episódios novos. E também séries e filmes e outras coisas que eles estão lançando. Eles estão sempre colocando lá no próprio Instagram do Disney Plus. E também colocam lá as datas que vão ser lançadas nos próximos lançamentos, né. Por exemplo, tem a série do... É série, né? Do Soldado Invernal e do... Soldado Inervado, eu já ia falar. É série. É série, né? Do Soldado Invernal... Inervado, eu falo o que o meu sobrinho falava, tá? E a gente brinca. É... Soldado Invernal e o Falcão, vai ter série deles. É... Vai ter série do Locke, eu acho, é filme. Série também. Série também. Então vai ter o filme da... Viúva Negra, que vai ser lançado no cinema. Provavelmente depois vai pro Disney Plus, imagino eu, né. Entendendo, né? Seguir pra outros streamings. É, seguir pra outros streamings. Nem sei se vai pra outros streamings, pra falar a minha verdade, né. Porque agora tudo que é da Disney vai ser colocado no... Da Disney. E estão dizendo também que o... Como a Disney comprou a Fox, né. Eles vão dar uma modificada nos canais da Fox. E diz que eles vão lançar um streaming também da Fox. Eu acho que é Star... É Star alguma coisa, eu acho. Alguma coisa assim. E diz que eles vão... Não sei se vai ser integrado com o Disney Plus. Eu vou até pesquisar sobre isso. E depois eu falo melhor aqui pra vocês. Mas tem muita coisa. Muita coisa. Deixa eu só mostrar mais um pouquinho de coisa aqui. De séries que tem pra vocês. E vocês tirem suas próprias conclusões. Se vocês acham que vale a pena ou não pegar esse streaming. Porque ele é sensacional. Sou suspeita pra falar, né. Não falem mal de Disney. Não falem mal de Apple comigo. Porque... Não vai dar certo, não. Quer ver uma menina braba? Fala que a Apple não presta. Eu sei que presta. Não, não presta. Voltando. Tem aqui a Once Upon a Time. Eu até tenho que terminar desse tipo, eu não terminei. Tem essa Single Parents aqui que é com a Blair de Gossip Girl. Ela participa dessa série aqui. Então ainda não assistimos, eu quero ver. Tem Violeta, tem Rana Montana, tem a Glybeth aqui. Tem a gente Carter. Pra quem não assistiu também é da Marvel. É muito boa. A gente Carter é a namorada do Capitão América, né. Spoiler aí pra quem nunca viu. Mas eu acho difícil, quem não sabe, né. Mas tem a gente da SHIELD. Eu já terminei tudo que tinha aqui. No caso, eles ainda não adicionaram mais temporadas. Porque eu acho que já tem sete temporadas. E aqui ainda só tem cinco temporadas. Então eu estou aguardando a nossa querida Disney colocar mais temporadas aqui. Tem essa série aqui, O Mundo Maravilhoso de Mickey Mouse, que dizem também que é muito bom. Eu quero assistir. Tá na minha listinha. O Diário de Uma Futura Presidente, que é com a atriz que faz Jane the Virgin também. Que é bem legal. A gente não assistiu também. Tem essa aqui também que a gente viu do Jeff Goldblum. É muito legal. Tipo, ele faz vários episódios. Tem o episódio do tênis, do sorvete. Que daí ele conta um pouco da história do tênis, do sorvete. E aí vai em lugares. Tipo, por exemplo, aqui do tênis. Ele foi em pessoas que customizam tênis. Ele foi em pessoas que colecionam tênis, né. E aí tem vários assuntos. Tem tatuagens, jeans, churrasco. Muitos episódios. São 12 episódios. E cada episódio ele fala de um assunto diferente. É muito legal. Pra conhecer, assim, né. Curiosidade. Dei minha lista. Vamos ver. Aqui tá a minha lista. Tudo que eu botei pra me assistir. Tem bastante coisa. Esse aqui da Noel também é muito legal, né. A gente assistiu no Natal. É bem engraçado. Muito legal. Esse aqui eu já falei, né. Da Fada Madrinha. E todo mundo que gosta de Star Wars. Que assistiu esse aqui também é bom. Eu tô tentando procurar uma série que a gente assistiu. Muito legal. Só que não tá aparecendo aqui. E eu não lembro o nome. Tem a da Beyoncé. Que a gente ainda não assistiu também. Deixa eu ver se eu acho a série. Porque aquela série é sensacional. Esse por dentro aqui a gente também quer assistir. Mas a gente ainda não assistiu. Ele todo. Aqui, ó. Conhecendo as esculturas e modelagens dos filmes. Esse aqui que a gente assistiu que é muito bom. Tem esse aqui. Casamento de conto de fadas. Deixa eu abrir esse aqui pra mostrar pra vocês. Cada episódio conta sobre um filme. Aqui é Mary Poppins. Tem o Tron. Que foi o primeiro Tron a ser feito. O extremo de Jack. Piratas do Caribe. Querido encolher as crianças. E por aí vai. E aí eles vão atrás de objetos que foram usados na série. É, isso aí. Eles vão atrás de objetos que foram usados no filme. E aí eles mostram na série com quem que tá. Alguns estão com a Disney mesmo, né? Outros estão com colecionadores. Outros estão com colecionadores, isso. Então é muito legal assistir. Tipo, é sensacional, assim. Eles mostram como que foi feito o filme. Porque a maioria desses filmes são filmes antigos, né? Então eles mostram como que... Qual foi o processo que eles poderem fazer. Porque eles não tinham tecnologia que a gente tem hoje, né? Sim. Então tinha coisas, assim, que era impossível de fazer. E eles... Conseguiam. Conseguiam fazer. Para esculturas, assim. O Jack foi feito de... Não é? Que massa. Aquela massinha. É sensacional. Dentro do boneco, assim. Dentro do boneco, afinal, daí eles explicam como que eles fizeram os bonecos, né? Isso. É um trabalho, né? Nossa. Pra gente ver o resultado final ali, a gente nem imagina o que que aconteceu. O trabalho, né? Isso. O Tron mesmo, olha. E ainda foi um filme que foi... Não foi muito bem aceito. Justamente por causa das tecnologias que eles usaram. Que as pessoas não eram acostumadas com tudo isso. E, tipo, eles meio que anteciparam uma coisa, entendeu? Mas anteciparam sem medo, assim, né? Vamos jogar aí e vamos ver se o pessoal vai gostar. O pessoal acabou não curtindo. Mas o trabalho que eles tiveram com esse filme... Pra quem gosta de ver a parte, assim, de como que é feita... Behind the scenes, né? É muito legal. É muito massa. Tem o Muppets, tem o Roger Rabbit, tem as Crônicas de Narnia. E uma coisa que a gente descobriu com essa série, que eu não sabia, não fazia nem ideia, que o Piratas do Caribe, ele não é... Não nasceu o filme primeiro. Ele nasceu primeiro a atração que tem no parque, que eles fizeram o Piratas do Caribe. E daí, da atração, eles tiraram a ideia de fazer o filme. Tanto é que depois que eles lançaram o filme com o Johnny Depp, o Capitão... Como é que é o nome dele? Não lembro. O Jack Sparrow, né? Depois que nasceu o Jack Sparrow, eles colocaram o Johnny Depp lá na atração. Mas antes não tinha. E a atração que deu a ideia pro filme. A gente descobriu isso nessa série, nesse episódio. Então é muito legal. Tipo, eu amo saber as histórias, as coisas assim. Contra as histórias de onde eles gravaram o filme, as roupas que eles utilizavam, os barcos, como que eles faziam os barcos. É muito, muito, muito legal. Aonde eles gravaram, que até hoje ficou uma estátua, acho, do Jack Sparrow lá nesse lugar. Eu não lembro onde é que é, mas eu acho que... não sei se é na Jamaica. Não. É tipo no Caribe, assim. Sim. É no Caribe, não lembro exatamente onde é que é. Mas no restaurante da moça que ajudou eles lá na gravação dos filmes, eles botaram uma estátua. Eles deixaram, é. Eles deixaram uma estátua. Não, não é uma estátua. É uma parte do navio. Onde a pessoa fica, não é? Não, acho que é a estátua. Não sei, eles deixaram alguma coisa do filme que eles usaram. E aí eles colocaram um negócio na volta porque dizem que as pessoas querem roubar. Querem roubar, é. Eles deixaram alguma coisa que eles utilizaram no filme lá mesmo pra... Pra meio que contar a história de que foi gravado lá e tal. É bem, bem legal. Bem legal. Então eu recomendo muito, muito, muito vocês assistirem... Vocês... Quem não assinou hoje no Disney Plus assinar, porque na minha opinião vale muito a pena, né? Então vocês têm... Se vocês assinarem, vocês têm sete dias grátis pra testar. Se vocês não gostaram, vocês podem cancelar. Mas eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E é muito legal. Assistam esses que a gente indicou pra vocês. Principalmente esse do... Conhecendo as esculturas e modelagens dos filmes que vocês vão... Tenho certeza que vão amar. É muito, muito legal. Né? E é isso. Acho que esse vlog já ficou muito longo. Acompanhe, hein? No próximo vlog. Depois. E já se inscrevam no canal, né? Ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Curte o vídeo. Compartilha com os amigos e com as amigas. E... Não esquece de... Seguir no Instagram também. Estamos sempre compartilhando... Conteiros e looks incríveis com vocês por lá. Isso aí. Tá bom? Beijinhos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.